Mas, sobretudo, um homem que, como qualquer outro, anseia ser livre, dono de seu corpo e de suas vontades. Em clausural do desde nascença, a ele foi legado essa pertença. Escravizado já em eternidade, a liberdade representava resistência, a qual, para os senhores, era travestida de rebeldia. No sistema escravista, o julgamento de Lucas da Ferreira não é mero cenário, mas a condição que dimensiona sua responsabilidade. Fugir, transgredir a ordem imposta, aos ditames da servidão, são reações para sua existência. Não enquanto objeto ou mercadoria, mas enquanto pessoa. Mercadorias não cometem crimes. Assim, um julgamento que pretenda ser justo, se depara inicialmente com este duelo. Ou ele pertence aos outros, e não é dono de si, de suas ações, e logo de sua culpa, ou pertence a si mesmo. E assim, suas condutas podem ser julgadas, mas não sob o prisma e a lei que rege a servidão. Quer isto dizer, o ato de julgar só se faz sobre pessoas, e admitida esta condição, o primeiro direito que lhe deve ser reconhecido é o de ter direitos, e sob este enfoque se perde a maior parte das acusações. O réu, hoje aqui presente, viveu o processo de desumanização imposto pela escravatura, cujo pôr, corpo e pele negra que o cobre eram a própria confissão de culpa. O aprisionamento, ao qual desde sempre foi submetido, demarcava não apenas seus passos, mas se estendia sobre seu espírito, cultura, laços familiares, enfim, sobre sua ancestralidade. E é, neste contexto, que foi arrancado do seio materno, que viu seu irmão ser remetido a clausura, na cadeia de Aljube, em Portugal. No processo de racialização, dentro do qual nasceu condenado, a sua humanidade só poderia emergir por meio da transgressão à ordem proclamada. Assim, o início da saga se deu com sua fuga, em 1828, da fazenda Saco de Limão e do domínio dos seus senhores. Ao que se seguiu, verdadeira vida de resistência, transitando de um lugar ao outro, embrenhando-se pelas matas, praticando com os ilícitos, entre eles, furto de animais, unindo-se aos seus iguais. Tudo na luta pela sobrevivência. Então, o Lucas da Feira passou a ser duplamente culpado, não só por ser colocado como desoldeiro insubordinado, que se pretendia autolibertado, mas por ser espelho para os demais, em meio à esfera de contestação traçada pela Sabinada. Em face disto, iniciou a sua caçada. Nos jornais da época, ofereciam-se recompensa pelo negro amaldiçoado, tal como era chamado. Contraria nas expectativas e vontade das autoridades, Lucas da Evangelista, Lucas da Feira, se assumiu como protagonista de sua história. Criou vínculos, estabeleceu relações com pobres e outras necessárias com poderosos, inventando estratégias de persistir, de resistir, para si e para aqueles que a ele se juntavam. Mas, quando finalmente capturado, foi julgado e à morte condenado. Há 170 anos, Lucas teve, juntamente com a sua mão esquerda, sua história amputada. Contudo, a retirada de enredo da vida e existência de todos aqueles que ostentam a pele preta não é algo que ficou no passado. Corpos e mentes negras são, ainda hoje, continuamente vigiados, marcados pela polícia, pelo poder punitivo do Estado e segregados dos espaços identitários. São os jovens assassinados a 80 tiros, amarrados e arrastados pelos carros, as crianças revistadas, as pequenas ágatas, os terreiros incendiados e as mulheres amancadas de seus filhos por sentenças condenatórias predestinadas, isto quando não violadas. O repertório de notícias atuais nos expõe, a cada dia, a novos lucas da feira, o que nos mostra que, se o sistema escravista teve seu juízo de culpa no passado, o presente também não possui menor parcela de dívida, ao tentar sempre ressuscitá-lo. Assim, a este homens e mulheres não resta penitência a cumprir. A pena já é, duramente, por toda a vida carregada. E, por isso, tentando não propriamente fazer uma reconciliação com o passado, eis que irreconciliável, mas uma releitura do direito na história, na história passada, presente. E pensando numa história futura, é que os jurados hoje, por maioria de votos, decidem absorver em Lucas da Feira de todas as acusações que lhe são imputados. Obrigada. O conselho de sentença está absorvido. Fão liberados. Salve no Pesta Feira!